Música Um dia que em hoje a fomentado consigo imaginar, bom, um sabor bonito, bom, merece minha amor. Um dia que em hoje a fomentado consigo imaginar, bom, um sabor bonito, bom, merece minha amor. Oh baby, a boa para mim é uma estrela mais bonita que existe no céu, a boa e a luz, a boa e a vida, bom, é tudo para mim, amor. Vendo a boa que vai nos seguir, nosso caminho de amor. Oh baby. Depois que é um momento a mim fica apaixonada, dá uma sensação que é amor de minha vida, tudo na minha vida é um amor de verdade. A minha coração me encresce a ser amor que eu vou. Mas acredita, mas me está ali que é para me fazer feliz. O amor e paixão que deixando com a boa. Música 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 Música